Responde pra ela se eu sou brava. Quem é mais legal, a mamãe ou o papai? Ciúmes do Kaique? A Cauane perguntou. Ela chorou no seu baco. Qual é isso? Titias. Ó, as titias fizeram perguntas pra você. Que seu nome é, titias? Ó, a titia Stephanie Mendes perguntou assim. A mamãe é brava? Responde pra ela se eu sou brava. Eu sou brava. Eu sou brava, Elisa? Sim. Eu sou brava? Uhum. Muito brava? Uhum. Então tá, né? Qual que é o seu brinquedo preferido, que a tia Marcele perguntou? Hum, dois. Você quer ter mais um irmão? Sim. Menino ou menina? Menina. Uma menina? Pra quê? É porque menina pra lá. A rua. Hã? Tem que comprar, menina. Não compra, menina. Tem que tá na minha barriga. Como é que tu vai comprar uma irmã? Você que vai comprar uma irmã? Ah, eu vou comprar uma irmã pra você? Sim. Então tá, né? A Gabi pediu pra você cantar a sua música preferida. A Gabi pediu pra você cantar a sua música preferida. Você deixa ele arrumar a namorada? Sim Maria Clara pediu um beijo e perguntou qual o seu desenho preferido Oi Maria Clara Mini Mini? Sim E patadonets A titia perguntou aqui o que foi no seu olhinho, bebê? O que aconteceu com o seu olhinho? A tia Stephanie perguntou Na parede Na parede? Você machucou teu olho na parede, Elisa? Mentira? Como é que você machucou seu olho? Não foi na tiara? Foi na tiara sim Olho Ela fez dodói na tiara, gente Ela pegou uma tiara de cabelinho Quando ela foi colocar, machucou o olho Quem é mais legal, a mamãe ou o papai? Mamãe e papai Os dois? Gente, acabou que ontem a gente tava gravando E a Elisa não queria mais gravar Mas como o vídeo de ontem já tava muito bom Eu resolvi dar continuidade A gente tá aqui, ó Nem arrumei cenário, nem nada Deixei do jeito que tá quando eu gravo o challenge Pra vocês Eu tô dodói, gente Você tá dodói? Ela mesma botou o laço no cabelo dela? Ela mesma fez a maquiagem dela? Eu fiz dodói aqui no pezinho Você fez dodói no pezinho? Sim Ah, meu Deus Olha, Elisa A titia Mike has um rastricine Perguntou Você pensa em namorar? Você quer arrumar um namorado? Uhum Deixa o seu pai escutar isso Seu pai vai deixar você namorar? Uhum Vai? Eu quero Como é que vai ser seu namorado? Agora até eu fiquei curiosa Kaique O Kaique que vai ser seu namorado? Uhum Claro que não Ele é teu irmão, doida Ele é meu irmão? É Kaique, vamos, Gabriel Vem cá, Kaique Agora já era Você apareceu Você vai ter que vir aqui Já, já, já Senta no meu cantinho Senta no meu cantinho Ele é seu namorado? Sim É seu namorado, sim Eu sou nosso É seu irmão Tio Léo Sandra Lima É Qual é a sua cor preferida? Branco Branco? Ela tá falando a roupa que ela tá Não, a cor que você mais gosta Ah Tem pink Lili, você quer fazer balé? Sim No meu fã clube chamado Kate Stamberry Como é que é balé? Fica aqui em pé pra mostrar como é que faz Aqui, aqui ó Se não, aí embaixo as titias não vê Como é que faz balé? Ai, que linda Viu? Viu? A pessoa fez Me dá um piscito Você vai pegar um príncipe Príncipe na mão A Giovana pediu pra você fazer um challenge Como é que grava challenge? Assim E como é que troca a roupa no challenge? Como é que faz? Assim Entendeu, né gente? É assim É assim Que troca de roupa A Jaque Cardoso perguntou O que você quer ser quando crescer? Quando você ficar grande, você quer trabalhar com o quê? Médica? Você quer ser professora Ser influência Influência é o quê? Bruxa! Você quer ser bruxa? Vai fazer altas poções Vai fazer poções de bebê Você quer ser bruxa, filha? Não, duende Você quer ser um duende? Só melhora essa Ela perguntou Agora eu tô pensando Ela não espisa A tia Bianca perguntou Quem cozinha melhor? Mamãe ou papai? Quem faz a comida mais gostosa? Mamãe ou papai? Começa a comer mesmo Mamãe! Mamãe? Uhul! Mamãe também A Raiz da Mente perguntou Qual é a princesa que você mais gosta? Hum... O Lola O Lola Quem é isso? A Aurora? A Aurora Ah, tá! O Lola É o quê? A Aurora É a Aurora que você mais gosta? Hum... Acho que era a Cinderela Eu achei que era Frozen Frozen? Eu achava Mamãe, eu gosto de Ana E eu gosto de Elva Eu sei A Ana Ju perguntou Lili, qual comida que você mais gosta? E manda beijo pra tia Gleice Arroz e feijão Ha 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 Elisa, fala assim Você gosta mais de arroz e feijão? Mamãe O cheio de quem? O cheio de vai dar de piso preto pra gente hoje Mas qual comida que você mais gosta? Elas tão perguntando Brócolis Você gosta mais de brócolis? Oh, mentira Ela gosta de brócolis Boa, tá? A primeira minha querida, né? Caramba, Elisa Que ela nunca me ama Minha cara Elisa A Leila Carme, acho que é isso Qual o seu nome completo? Fala sozinha e manda um beijo pra tia Carla Manda um beijo pra tia Carla Beijo pra tia Carla Tchau Ai, você vai cair doida Fala seu nome Como é o seu nome todo? Lili O nome todo da Elisa Elisa de que? Mas que se me é a Lula A tia Alice perguntou Qual o desenho que você mais gosta? A Lola A Lola? A Lola? A Lola? A Lola? A Lola? A Lola Ela é pink, verdade Blog da Vivi Ferreira Você é muito fofa Você e seu irmão brigam muito? Uhum Você briga muito com o Kaique? Uhum Briga É verdade É verdade A Rael Bueno perguntou Elisa, você tem quantos aninhos? Uhum Isso aí é quanto? Uhum Dois A Franciele perguntou Elisa, já parou de usar fralda? Sim E a noite? Você usa fralda? Eu ia dormir Você usa fralda pra dormir? Eu ia chutar fora Nossa, que isso aqui é bom Você não usa fralda pra dormir, não? Ela tá ignorando Ela usa assim Você usa fralda pra dormir? Você usa fralda pra dormir? Uhum Então por que você não conta pra Chitias? Eu vou durar fralda a ser Elisa, você tem ciúmes do Kaique? A Kawane perguntou Ela chorou muito sovaco, cara Tá fedendo, Elisa? Deve tá fedendo pra ela ter ido cheirar Ó, a Jéssica Elisa, qual das suas bonecas você mais gosta? Da Gi do Lucas Da Gi do Lucas? Uhum Ah, ela vai pegar, gente Ai, os bonecos dela preferidos, gente São esses A Nevia perguntou Tá gostando de ficar em casa Ou tá com saudade de passear na rua? Hum, eu gosto de passear na rua no shopping Você tá com saudade de ir lá? Hum E por que que não pode ir lá na rua? Porque tem... Hum... Covete Se vocês quiserem outro Elisa Responde Bota a hashtag Elisa Responde E a sua pergunta Que a gente vai escolher pro próximo vídeo E se vocês quiserem o Kaique Responde Aqui no meu canal Vocês colocam Kaique Responde Que eu vou obrigar o Kaique Respondeu Eu deixei Qual vai ser a palavra mágica? Não Bota pirlim-pim-pim Bota pirlim-pim-pim aí Que a gente vai dar coraçãozinho É só Beijo Beijo Meu coraçãozinho Mamãe Eu vou te bailar Tá Mas fala com as tias o que você quiser falar Eu vou falar com a mamãe E eu vou te bailar Tchau pessoas Tchau Tchau